E aí E aí rapaz Show de bola aí Ah, soltou na cara do gol A isquinha aí, a lolita aí, top E aí Oh, fãs Ah, caputo! Galo! Galo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Rapaz Show de bola E aí E aí E aí